Senhoras e senhores, a todos nós na sua saúde, a gente não Italia, a gente não sabe o que é a gente, a gente não sabe o que é a gente, o que é a gente. Senhoras e senhores, a todas as pessoas, a gente não sabe o que é a gente. Aí você, a gente não sabe. Obrigado.